Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, pra mim é bom dia. Hoje é dia 24 de janeiro, já. Hoje o Malik completa dois meses de vida e meu Deus, passou voando. Se eu lembrar, dois meses antes de eu ganhar ele, parecia que ia demorar tanto pra chegar o dia de completar 40 semanas, né? Que é mais ou menos quando eles nascem. E agora ele já tem dois meses fora da barriga. Meu Deus, passou muito, muito, muito rápido. E eu acho que porque ele nasceu no final de ano, então tem Natal, tem Ano Novo, tem festa, tem família, parece que passa mais rápido ainda, né? Enfim, agora ele tá tirando a soneca, a primeira soneca dele. Ele tira mais ou menos umas cinco sonecas, quatro, cinco sonecas. E ele tá lá dormindinho, no quarto, com o ar-condicionado ligado, porque tá muito quente aqui. Nos últimos dias deu mais de 30 graus, 33, 35. Hoje é um dia que vai chegar a máxima de 30 e poucos aí. E agora de manhã já deve tá uns quase 30, quer ver? É 9 horas da manhã, 9 e 2 agora. Já tá 27 graus. Muito calor. E aí eu ligo o ar lá, tá no 26, tá uma temperatura mais agradável, porque é diferente de ir no sol e ir aqui dentro, né? Os 26 graus. E aí ele tá dormindinho lá. A gente acordou, era umas 7h15, 7h30 mais ou menos, aí eu dou uma matra, eu com fralda. E aí ele, quando ele dá o sinal de sono, né? Que ele começa a bocejar, eu já começo a alinar ele. Foi muito rapidinho hoje. Eu vim aqui na cozinha, eu pensei que eu ia conseguir preparar meu café da manhã com ele acordado, mas ele já começou a dar os sinais e aí eu já comecei a embalar ele mesmo aqui na cozinha, alinar ele, e ele já começou a fechar o olhinho. Aí eu já terminei ali, né, de fazer ele dormir, esperei uns minutinhos no meu colo e aí coloquei lá no quarto e ele tá dormindo. Tem uma criança lá na rua, às vezes, chorando e aí eu sempre acho que é ele, mas não é, ele tá num sono bem gostoso. E aí, agora na primeira soneca eu aproveito pra tomar café da manhã, fazer meu café. Mas é alguma coisa que der tempo aí nessa soneca, vamos ver quanto tempo dura também, né? Então, vamos lá. 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 Vamos lá. E eu não deixo passar mais ou menos duas horas, assim, sem ele mamar. Eu acompanho alguns perfis, principalmente lá no Instagram de médicos, pediatras, consultores. Durante o dia. A indicação, a indicação que eu vejo bastante é não passar de duas horas sem mamar. Durante a noite, claro. A gente quer mais que a gente quer mais que eles dormam mesmo, né? A gente quer mais que eles dormam mesmo e estendam o sono, né? E aí, né? E aí, né? E aí, ele acorda mais umas duas vezes, assim. Meu maior medo era o meu maior medo. E aí, né? E aí, né? E aí, né? Bastou bastante, né? Deitei ele aqui porque ele tava ali no meu colo. Tava conversando com ele, né? Distraindo. E começou a soltar um monte de pum. Então, eu vou trocar a fralda dele antes dele fazer cocô. Por quê? Porque ela tá cheia de xixi. Tá bem cheia mesmo. E aí, corre o risco de vazar. Que ontem vazou, né? Pela primeira vez vazou a fralda dele. Usando as últimas. Acho que só tem mais duas ou três P. E aí, a gente já vai abrir um pacote de M. E o que que tá se torcendo aí? E ele tá querendo fazer cocô. Então, eu vou trocar pra não correr o risco de vazar. Que eu prefiro usar uma fralda a mais, digamos assim. Que ele poderia fazer nessa. Mas corre o risco de vazar. E eu não quero correr esse risco, né? Não quero correr esse risco. Porque quando ele faz cocô, gente, É o cocô. É o cocô. Né? É o cocôzão. Olha essa visão que eu tenho aqui. Olha que coisa mais gorduchinha, gente. Olha o tamanho dessas bochechas. E hoje eu faço dois meses. Deixa eu contar pra vocês. Que sexta-feira a gente se pesou. E estamos com quantos quilos, Malik? Seis quilos e vinte e cinco, gente. Ele tem dois meses. Vocês tem noção da bolota que é? Olha essas coxas aqui. Olha as dobrinhas. Aqui na bebida ele tem muita dobrinha. Olha os buracinhos. Aqui, fazendo um monte de risquinhos de dobrinha. Ai, que coisa mais gostosa da sua mãe. Ele já presta atenção nos brinquedinhos dessa cadeirinha. Olha isso. A carinha dele. Olha os brinquedinhos. Ah, tá com o soluxo, filho. Tá com o soluxo. Eita. Falei, gente. Falei que vinha o cocô, né? Falei. Ainda mais essa cadeirinha. A cara dele. Sempre que eu coloco ele nessa cadeirinha de manhã, ele faz cocô. Eu não sei se a posição ali, ele relaxa por causa dos brinquedinhos. Aí com a fralda limpa, pronta pra ser sujada. Olha isso. Agora nós temos que trocar de novo. Termina aí que nós vamos trocar de novo. Eu acabei de trocar a fralda dele aí, como vocês viram. E ele acabou de fazer cocô aqui na cadeirinha. Eu troco a fralda dele de xixi, porque tinha bastante xixi. E ele fica bem incomodado quando tá bem cheio, assim, de xixi. Ele não faz cocô. E aí ele fica resmungando. Aí eu troquei, vocês viram. Aí eu coloquei uma limpa e trouxe ele aqui na cadeirinha. Ele acabou de fazer cocô. Eu até comecei a gravar uns stories lá no Instagram. E deu pra ouvir um pouquinho o que ele ainda tava fazendo. Agora nós vamos trocar, né, filho? Mas tá tudo bem, porque criança feliz é criança que faz cocô. Ele é muito bem humorado, assim, depois que ele faz cocô. Alivia, né? Alivia a barriga, né? E nos primeiros dias de vida a gente sofre muito com essa questão, né? De eles terem dificuldade de fazer cocô e se contorcem. Sentem um pouco de dor e dificuldade. Então agora ele fazendo sozinho é maravilhoso. É um prazer trocar essa fralda de cocô. Enquanto ele tá ali terminando o seu cocô, eu tô aqui tomando uma água. Comendo uma bolachinha dessas águas sal. Essa garrafa aqui tem um litro. Ela é bem grandona. E eu tenho que tomar bastante água pra fazer bastante mamar, né? Eu ganhei de Natal. A gente faz um amigo secreto da família. E aí eu pedi uma garrafinha de um litro da Farm. E aí meu sogro me pegou e me deu. E eu acho linda essa garrafa. Muito linda. É bom que eu tomando umas duas dessa é o mínimo, né? Mas já tá bom. E é fácil. Porque daí eu levo pra tudo que é lá. Antes de dormir eu levo também. Porque daí eu fico lá dando mamar pra ele. Fazendo ele dormir e tomando. E durante o dia eu vou tomando também. Gente do céu. Acabei de dar uma espiada aqui na fralda. É aqueles cocô que vem até a bordinha aqui, sabe? Temos que trocar logo, 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 logo. Vamos lá? Olha o tamanho dessas bochechas, gente. Olha o tamanho dessas bochechas. Vamos lá trocar, filho? Trocar? Ficar com a bunda limpa? Troquei a fralda de novo de cocô. Tinha se estudeado todo assim. Todo. E... Aí tá acordado. Mamou mais um pouquinho. Mas sem sinal de sono. Ele dormiu uma soneca bem longa. Não tá irritado. Não tá estressado. E aí o Matheus acabou de chegar e tá ali com ele. E eu vou aproveitar então. E vou adiantar nosso almoço. Eu tirei na hora que eu tava tomando café. Eu tirei um frango. Porque eu quero fazer um estrogonofe de frango. Aí vou colocar o arroz ali na panela de pressão. Elétrica. Vai ser jogo rápido. O arroz aqui na panela de pressão elétrica leva 17 minutos. É bem rapidinho. É o tempo de eu fazer o frango. E aí isso aqui me adianta bastante. Porque eu não preciso ficar cuidando. Quando ela termina o processo aqui. Ela fica só aquecendo o arroz. E aí é só colocar os ingredientes ali e ela faz. Outra coisa que me adianta a vida é isso daqui ó. Máquina de lavar louça. Ela tá cheia ali. E eu ia levar um tempo lavando. E com o bebê tá sendo melhor ainda ter ela. Cortei o frango em cubinhos. Deixei uns minutinhos no limão. Que eu acho que é o melhor tempero pra frango, peixe. Fica completamente diferente. Agora eu coloquei aqui com um pouquinho de azeite de oliva. E esse alhinho aqui ó. Que é tipo uma pastinha de alho. Até agora foi isso. Mas eu vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar páprica. Vou colocar pimenta. E aí vou fazer o molho com massa de tomate. E creme de leite. E um pouquinho de ketchup. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Almoçamos assistindo um curso que o Matheus comprou. E aí eu dei algumas garfadas no meu prato. E o Malik tava no colo do Matheus. E aí eu vi ele Bocejando. E aí eu falei Ele tá com sono. Me dá ele aqui. Aí eu ninei ele assim Cinco minutos. Aqui na frente do sofá mesmo. Ele tá mamando agora. E ele dormiu. Aí eu sentei no sofá pra terminar de comer com ele. Dormindo no meu colo mesmo. E aí a gente ficou aqui na sala. Ele dormiu até agora. E agora ele tá mamando. De novo. Dormiu. Acho que deu umas duas horas. Agora é duas e meia. Agora é mais ou menos meio de meio. Meio de quarenta. Por aí. Quando ele começou a dar os sinais de sono. E aí agora tá mamando aqui. Eu fiquei com ele aqui na sala. Assistindo uns vídeos. Faz tempo que eu não vejo vídeo. De blogueira que eu gosto no YouTube. Aí eu aproveitei que ele tava aqui. E ele dormiu no meu colo. Ficou aqui quietinho enquanto eu assistia. E agora ele tá mamando. Já falei isso quantas vezes. Mas eu postei uma foto. Acho que é um bumerangue na verdade. De um filtro que tá escrito assim. Estou vivendo ou apenas amamentando. Alguma coisa assim. Mas é bem isso. Parece que as horas passam muito rápido assim. De uma mamada pra outra. E aí parece que tá o dia inteiro amamentando. Mas eu já tô aqui de novo. Acabamos com as fraldas que ficam aqui em cima da cômoda. E as fraldas P. E aí tinha umas quatro ou cinco que eu sei dentro da bolsa dele. Que é aquela mochila maternidade. Que é a mala que eu levo por aí com ele quando eu vou sair. Só que a bolsa ficou dentro do carro. Porque ontem a noite a gente foi pra igreja. E aí eu queria usar essas pra daí abrir o pacote M. Só que o carro tá com o Matheus. E a bolsa tá lá dentro. Então eu vou abrir o pacote M mesmo. E a gente já vai ver se dá certo a M. E o bom é que eu já posso depois trazer minha experiência pra vocês. Porque até agora a RN, a RN+, e a P eu só usei da marca da Pampers. E a M a gente vai usar um pacote da Hugs porque a gente ganhou. Então eu posso depois trazer pra vocês o que eu gostei nelas. Se eu vi alguma diferença, a Pampers sempre foi muito boa. Ontem que aconteceu o vazamento. Mas ela nunca vazou. Ela sempre foi muito boa. É que ele usa durante a noite também. Nunca tinha vazado. E foi vazar cocô, né? E vazou da fralda, sujou meu short, sujou o sofá. Mas foi a primeira vez. E fralda M, gorducho! Acho que ficou um pouquinho grande. Mas vamos fazer o teste, né filho? É diferente os prendedorzinhos aqui por trás. É diferente a Pampers dessa. Mas vamos ver. Vamos ver o resultado, né? Malik dormiu. Terceira soneca. Faz mais ou menos meia hora. Eu fiquei na sala com ele brincando e conversando. E aí ele começou a dar uns sinais de sono. E aí eu levei ele lá pro quarto no escurinho. Ninei ele. Porque aí eu quero que ele faça a soneca na cama. Pra eu adiantar umas coisas aqui em casa. Na hora do almoço ele dormiu. Eu fiquei a soneca dele toda com ele no colo. Curtindo, assistindo uns vídeos. Mas agora eu queria adiantar umas coisas aqui. Organizar a louça do almoço. Quatro horas da tarde. Agora é dia cinco. Faz mais ou menos uma meia hora que ele dormiu. Ele tinha acordado. Era umas quinze para as três. Então ele ficou mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta acordado. Ele anda ficando um pouquinho mais do que a janela de sono. Que normalmente a gente vê aí na internet. Mas é mais uma coisa pra gente ver que cada bebê é único, né? Às vezes um vai ficar um pouquinho mais acordado. Outro vai ficar um pouquinho menos. Vai ficar cansado mais rápido. Eu acompanho pelos sinais que ele dá mesmo de que ele quer dormir. Às vezes eu tento colocar antes e ele acorda. E aí não adianta, sabe? Eu tenho que ir lá e fazer ele de novo dormir. Então eu prefiro seguir os sinais dele. Deixar ele sempre bem alimentado, com a fralda limpa. E aí quando ele quer dormir, eu vou lá, nino ele e ele dorme bem. Então agora já faz meia hora que ele tá dormindo. Eu consegui já organizar toda a louça aqui. Eu lavei tipo panela e tábua. E de resto eu coloco tudo aqui na máquina. Mas as panelas ali, desde que eu comprei elas, eu venho lavando na pia mesmo. Porque eu acho que a máquina estraga por conta do secante. E tábua, nada de madeira eu coloco também na máquina. Então eu já lavei ali. Aí essa churrasqueirinha ali vai ficar um pouco de molho que a gente usou no final de semana. E tá bem suja. Eu coloquei uma água quente. Depois eu lavo, quem sabe amanhã. Tudo depende. E agora eu vou colocar algumas peças brancas lá na máquina. Pra lavar. Amanhã o Matheus vai fazer plantão. Então ele precisa do jaleco dele limpo. E aí eu vou colocar já umas outras pecinhas junto com o jaleco. Já vou aproveitar. Vai ser isso. E daqui a pouco ele já vai acordar. Então não dá pra programar muita coisa. Tô aqui trocando o Malik e vim dar um feedback pra vocês da fralda. Segurou de boa. Eu troquei. Era três e dez. Agora é sete e meia. Eu tô trocando ele. Ele acordou faz uma meia hora mais ou menos. E deu basicamente quatro horas né. Quatro horas e pouquinho. E nessas horas assim segurou de boa. Eu só tô trocando porque ele fez cocô. A gente tava lá na sala. E ele fez cocô. E agora o Matheus entrou numa reunião. E eu vou já ficar aqui no escurinho com ele. Pra ele já ficar de boa. Pra ele já ir entendendo que é de noite. E aí o Matheus terminando a reunião lá. A gente vai fazer a rotina. Pra começar a colocar ele um pouco mais cedo a dormir. Até os dois meses é indicado eles dormirem entre dez e meia e onze e meia. Que deles conseguem dormir um sono bem longo. E tá rindo ali. E depois dos dois meses é pra eles irem puxando. O sono noturno mais cedo assim. Entre sete e meia e nove e meia. Então a gente vai ter que ir testando pra ver o horário que ele se adapta melhor. Agora é sete e meia. Então começar já a deixar escurinho e tudo mais. Daqui a pouco dar o banho nele. E arrumar ele pra dormir. Malik dormiu. E eu tô com o cabelo no começo do vídeo ó gente. Vai chegando no final do dia. A gente vai perdendo cabelo. Vai ficando com a maquiagem borrada. Enfim. Fiz o Malik dormir. Não foi nada difícil fazer ele dormir. Ele tava bem sonolento no banho já. Mas eu tentei arrumar ele pra dormir no tempo ali de uma hora, uma hora e pouquinho. Desde a hora que ele tinha acordado a última vez. E vamos ver se ele emenda um sono noturno. No dia eu gravo a rotina noturna. E pra vocês verem como que é. Posso gravar um pouquinho da madrugada também. E daí eu mostro também o Matheus dando banho nele. Que é normalmente o Matheus que dá banho nele. Mas eu fui agilizando porque eu não queria que ficasse até muito tarde. Não sei que horas que vai terminar a reunião dele ali. Eu acho que já deve estar terminando. Mas aí eu já agilizei. Fritei uns chiquinitos aqui ó. Pra gente comer ali na sala. Assistir alguma coisa. Porque agora é o tempo que a gente tem pra ficar junto. Assistir alguma coisa e tal. E aí eu já fui adiantando enquanto ele foi fazendo a reunião. Até porque ele trabalha também até 5 horas da tarde. Mas ele chegou e daí já começou a reunião. E tá todo mundo cansado né. Todo mundo quer descansar. Cada um no seu serviço. Por mais que eu fique em casa. Eu fico o tempo todo fazendo coisa né. O serviço de casa não acaba nunca. E aí cuidando do bebê. E produzindo aqui pro YouTube. Lá pro Instagram. É uma correria o dia todo. O meu dia agora sim que eu não vejo ele passar. Passa muito, muito, muito rápido. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí. De acompanhar um pouquinho do que eu mostrei. Se você for novo por aqui. Se inscreve aqui embaixo. Se você já é inscrito. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Me segue lá no Instagram também. É arroba senapassar. Eu tô todo dia eu e o Malik lá. Dando o ar da graça. Compartindo a nossa rotina. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.